É isso aí gente, tô lendo aqui as dúvidas, começa a falar em dívida, em situação financeira, orçamento da família, né, começa a aparecer ali as nossas dúvidas. Então, deixa eu dizer aqui ó, a Noemi de Chapecó, ela tá querendo saber, doutor, se de repente a loja pode cobrar a mais do valor por ser passado no cartão de crédito. Ela disse que já acabou pagando um real a mais por peça, imagino de roupa, que ela tenha comprado, só porque era opção de pagamento no cartão de crédito. Essa é uma polêmica antiga. O que que acontece? Toda compra que se faz com cartão de crédito, além do consumidor pagar a sua anuidade do cartão, a empresa onde você comprou vai pagar uma tarifazinha, uma taxinha, pelo uso desse cartão sobre o valor total da compra. Então, alguns comerciantes falam aos consumidores, olha, se você pagar com cheque, em dinheiro, ou qualquer outra forma que não o cartão, eu posso te dar um desconto maior. Ou o contrário, se você, o preço é X, mas se você comprar no cartão, tem um acréscimozinho por causa dessa taxinha que eu vou pagar pra administradora do cartão. Legalmente, a compra com o cartão de crédito é uma compra à vista. Então, não há possibilidade, ou não haveria a possibilidade de cobrar a mais. O preço é único. Quando a pessoa vai fazer um parcelamento no cartão, o parcelamento é feito dentro do próprio cartão. Então, por exemplo, se vai ser parcelado com juros ou sem juros, é diretamente com a financeira do próprio cartão. E também não teria problema para o estabelecimento comercial. Então, legalmente, é uma compra à vista, mesmo com o cartão de crédito. Se isso está acontecendo, é possível que seja feita uma denúncia ao PROCON, até que o PROCON fazer uma investigação, uma fiscalização, e pode redundar até na autuação dessa empresa. Olha só, então é bom a gente ficar atento também comigo. Já aconteceu até com o cartão de débito, de não considerar a vista sendo o cartão de débito. O débito é pior ainda, porque o débito, no cartão de crédito, uma vez à vista, você faz uma compra no cartão de crédito numa única parcela, vai entrar no vencimento do cartão. Geralmente, as empresas levam de 40 a 45 dias para receber este valor. No débito, não. No débito, o recebimento é quase de imediato. Em poucos dias já entra o dinheiro, ou não tenho bem certeza se é num dia para o outro que já entra o dinheiro para o empresário. Da nossa conta sai na hora, né? Na hora, prontamente. Então, mas enfim, né? Ok, temos o telespectador no telefone para falar com a gente ao vivo. Boa tarde, quem está falando? Boa tarde, Elisandra, tudo bem? Oi, de onde você está falando? De Palmitos. De Palmitos. E aí, qual é a tua situação aí, então? Eu queria saber, que nem eu usei todo o limite do meu cartão de crédito, e eu não vou estar podendo pagar essa fatura dele. Eu usei todo o limite, eu queria saber se eles parcelem quantas vezes para mim, será que vão me cobrar muito juros? Como é que fica isso? Obrigada aí, o pessoal de Palmitos, um abraço aí para vocês. Muito bem, até para você entender e todo mundo entender, é um pouco isso que mudou agora. Você vai poder parcelar essa sua dívida com uma taxa de juros menor. Então, você tem que procurar a administradora do cartão, verificar qual é a dívida que você tem e fazer um parcelamento com juros menor. Não existe um limite estipulado nessas resoluções do Banco Central sobre quantas parcelas. Nós sabemos que os bancos têm trabalhado com 12 vezes, 10 vezes, 24 vezes, ou seja, têm ofertado. Agora, como você já tem uma dívida, quanto mais parcelas você fizer, mais juros você vai pagar. O ideal é fazer no mínimo possível. Agora, tem que ver o orçamento e se é possível pagar em poucas parcelas ou não. Mas você tem direito a esse parcelamento, o banco tem a obrigação, a financeira tem a obrigação de fazer esse parcelamento, você pode procurar e exigir, então, um parcelamento com uma taxa de juros menor do que a do cartão. Ah, legal. Bom, de alguma maneira, essa mudança acaba para beneficiar o consumidor pagando menos juros. Estou entendendo assim, doutor? É isso mesmo, é isso mesmo. Só que o que nós criticamos é que os juros, mesmo os juros do crédito pessoal, continuam altíssimos. Então, se você fizer uma comparação com os reajustes dos salários, que vão ficar nesse ano na faixa de 5% a 6% em média, se nós fizermos uma comparação com a inflação que nós estamos vivendo, que neste ano já está em 5% também, e aí você vai pagar uma conta em que em um ano vai ter, com juros menores, vai te custar mais de 100%? Porque no empréstimo pessoal é isso, com juros menores ainda vai custar mais de 100%. É muito caro, é muito alto. Esse é um problema sério que nós temos no país, que é a questão financeira e o endividamento do consumidor. Então, a medida, ela apenas, digamos assim, deixa bem as claras, a possibilidade de fazer um parcelamento com juros menores. Se você não conseguiu fazer esse parcelamento, e aqui vai uma orientação importante, é possível buscar a revisão daquilo que você pagou ou da sua dívida, diminuindo o valor. Essa revisão é quase como refinanciar. Não, é quando a gente diz por um financiamento, mas enfim, fazer a dívida de novo, né? É, não, o que eu quero dizer é o seguinte, se você está com uma dívida já consolidada no cartão de crédito, estou devendo 5 mil reais, o meu cartão já está bloqueado, não tenho mais como fazer compra, porque eu estou indo adimplente, estou devendo esses 5 mil reais. Todo mês, se ficar lá no cartão, cresce 15% ao mês. Se buscar um empréstimo pessoal, você pode reduzir para metade disso, 7% ou 8%. Vamos supor que você não conseguiu pegar um empréstimo com um valor mais baixo, ou fazer o refinanciamento com um valor de juros mais baixo. Você não conseguiu, o banco não deixou e tal. Você vai poder fazer uma revisão disso e fazer essa revisão reduzindo essa sua dívida. Ou seja, você vai ter essa dívida, vai ter que pagar ela, mas poderá reduzir. Perfeito. Temos mais um telespectador no telefone. Alô? Boa tarde. Oi, boa tarde. Quem está falando? É a Lourdes. Lourdes. Você está falando de onde, Lourdes? Do Distrito Marechal Borba. Muito bem. Um abraço aí para o pessoal, viu? Tá. Nos conte, qual é a tua dúvida, então? A minha dúvida é que eu fiz uma compra em uma loja, né? E eu paguei semana passada a prestação. E eu paguei um juros do cartão de serviço a 10 reais. É um valor de 250 reais. Aí a tua dúvida é se a cobrança dos 10 reais aí está certa. Tipo de taxa, sim, doutor? 250. É, a princípio não. Não teria que ter cobrança extra do cartão. O cartão é o preço negociado da venda. Nesse sentido, é até importante entender, os consumidores têm que entender que, para a legislação, o preço de uma mercadoria, ele é sempre considerado preço à vista. Então, é um preço que você parte disso para qualquer parcelamento. Então, se eu for fazer um parcelamento, a princípio eu teria os juros ainda em cima. Então, se eu entendi bem, me parece que é uma cobrança que não deveria ter sido feita. Tem que ficar de olho nisso, né? A Franciele, ela diz, quer saber se é possível negociar uma dívida pagando só o valor real da dívida ou se tem, ou se vem juros, enfim, né? Ela quer saber qual seria aí o tanto de juros. Enfim, como é que ficaria, doutor, para poder pagar só o valor real da dívida? Olha, se você usou o cartão de crédito, ficou inadimplente, ficou devendo, passou a data de vencimento, vai ter juros. Não tem como fugir. O que você pode fazer é uma revisão para conseguir um juros mais baixo. Mas é importante esclarecer ao consumidor que essa revisão não significa que vai pagar um jurinho. Ainda assim, é um juro grande. É um valor grande, bem considerável. Mesmo assim, vale a pena na perspectiva de você eliminar essa dívida. Olha só, a Ana do bairro FAP, disse que fez uma negociação do cartão. Aí o parcelamento dela, então, dessa dívida do cartão, ficou em 24 vezes de R$ 189. R$ 189. Agora ela tem dinheiro ali e ela quer quitar isso, só que o banco está dizendo que não tem mais negociação. O que ela pode fazer, doutor? Tem, tem negociação. Excelente a sua pergunta. A legislação também, é claro, o Código de Defesa do Consumidor diz, se eu pagar antes uma dívida financeira, eu tenho que ter desconto. Desconto dos juros e das multas que foram cobradas. Não faz sentido eu pagar meses antes uma dívida sem esse desconto, já que essa dívida tem um juro embutido a longo prazo. Bom, você tem esse direito. Se o banco não quiser quitar, você pode fazer uma reclamação no PROCON, solicitando que seja notificado o banco para que tome providências no sentido de dar um desconto. E se mesmo assim não resolver, eu sugiro que efetue o pagamento da dívida e busque depois uma revisão desses valores para receber de volta os juros que não foram dados de desconto. Perfeito, Ana. Obrigada pela sua participação. Obrigada pela participação de todos. Aqui ficamos com pergunta para responder. Doutor, muito obrigada pela sua participação, viu? Ok, obrigado. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Sempre um prazer. Obrigada, gente. Boa tarde. Até amanhã.